O Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho celebra 33 anos. A cerimónia comemorativa decorreu no auditório do ICS no Campos do Altar e contou com a presença do reitor António Cunha e do presidente do Instituto, Miguel Bandeira, que fez um balanço positivo destes 33 anos de ciências sociais na Universidade. O projeto das ciências sociais é um projeto pioneiro da Universidade do Minho. É um projeto que contribuiu para a natureza diversa que compõe uma universidade. Uma universidade é feita de diversidade de saberes, de diversidade de interesses, de pesquisa e o Instituto de Ciências Sociais, na área das ciências sociais, particularmente através da antropologia, que é uma das suas áreas de fundação, da arqueologia, da geografia, das ciências da comunicação, da sociologia e da história, tem contribuído para desenvolver estas valências ao nível do ensino, da investigação e da extensão universitária da Universidade do Minho. Miguel Bandeira traçou ainda alguns objetivos para o futuro. Uma das perspectivas que neste momento mobiliza e de algum modo convoca as universidades é a perspectiva da internacionalização, é a perspectiva do desenvolvimento de redes de contato aos mais diversos níveis, porque a universidade é feita disso, de trocas de experiências, de trocas de saberes e digamos que o Instituto de Ciências Sociais, que já tem neste momento consolidados laços com todos os continentes, tem estudantes de todos os continentes, tem naturalmente o privilégio de desenvolver as suas relações com a Europa, o espaço comunitário onde estamos inseridos, porque evidentemente é uma questão estratégica, mas muito particularmente uma das prioridades que apontamos é para o desenvolvimento dos intercâmbios e dos protocolos com parcerias de ensino e de investigação com o mundo lusófono. O ICS possui os departamentos de Ciências da Comunicação, Geografia, História, Sociologia e a secção de Antropologia. O Instituto agrega ainda três centros de investigação, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, o Centro de Estudos de Ciências Sociais e o Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Obrigado.